Motoristas do Paraná que costumam furar o pedágio estão acertando as contas na justiça. Um motorista assumiu ter passado no pedágio sem pagar a tarifa quase 200 vezes. Infração, desrespeito e perigo, tudo na mesma imagem. O caminhoneiro passa pela cabine de pedágio e derruba a cancela, que quase atinge o funcionário da concessionária. Outro motorista faz o mesmo. Desta vez, um carro tenta pegar carona na furada do caminhão que está na frente e bate o veículo na mureta. Levantamento da concessionária que administra essa rodovia no norte do Paraná mostra que carros de uma empresa ignoraram o pedágio pelo menos mil vezes em três anos. E só o motorista passou pela cancela quase 100 vezes sem pagar os R$ 5,60 da tarifa. Os carros que furaram o pedágio foram identificados pelas câmeras de segurança da concessionária e os motoristas notificados para pagar a tarifa. Como eles não procuraram a empresa, a cobrança está sendo feita na justiça. Hoje, 38 motoristas ficaram frente a frente com juízes e advogados da concessionária, numa audiência de conciliação. Havendo o acordo, você já sai daqui pago sem dívida alguma com a concessionária. Na fila de espera para a audiência, seu Círio confessa, não pagou o pedágio quase 200 vezes nos últimos anos. Me custa muito mais de pedágio do que de gasolina. O senhor acha que isso justifica furar? Não sei se justifica, mas eu não tenho outra alternativa. Depois de meia hora de muita negociação, ele aceitou pagar a dívida. R$ 1.195,00 em cinco vezes. Como vai ser o comportamento do senhor agora, quando precisar passar pelo pedágio de novo? Não sei. Não sei. Não garante que não vai furar? Não garanto.